Muitas dúvidas na cabeça dos rodonienses a respeito da conta de luz, o preço que está sendo cobrado. A nossa equipe de reportagem veio até o Procon falar com o Bruno Heller para tirar essas dúvidas. Se realmente a população pode se dirigir ao Procon para fazer a denúncia a respeito da sua conta de luz. Primeiramente, a gente tem que lembrar que houve a autorização do reajuste do preço da energia. Então, essa autorização foi a partir do dia 1º de janeiro. O que acontece? Em dezembro ainda, houve uma liminar na justiça para suspender esse aumento da energia. Só que a empresa recorreu dessa liminar e no dia 18 de janeiro eles conseguiram derrubá-la. Então, a partir do dia 18 de janeiro, foi autorizado a empresa Energiza fazer a cobrança do aumento da energia. Por que está tendo esse susto no mês de fevereiro? Como foi aprovado no dia 18 de janeiro, ou melhor, foi derrubado a liminar no dia 18 de janeiro, as pessoas que tiveram a leitura antes do dia 18, teve a leitura da cobrança passada no mês de janeiro. E no mês de fevereiro, teve o reajuste da energia de aproximadamente 27%, com a soma do retroativo de janeiro também de 27%. Então, aquelas pessoas que a leitura foram feitas antes do dia 18 de janeiro, tem na sua conta de energia o reajuste referente ao mês passado. Então, vai ter um aumento significativo de quase 60% na conta de energia do mês de fevereiro. Vocês podem olhar na conta de energia de fevereiro, que ela tem 3 ou 4 cobranças a mais ali. Uma diferença, está escrito DIF, energia, que é a diferença da energia, a diferença de IOF e algumas outras cobranças. IOF não, desculpa, de ICMS e outras cobranças ali. Essa diferença, que está sendo cobrada em fevereiro, ela pode ser parcelada diretamente na empresa. Mas o valor da energia em si, não tem o parcelamento. Continua normal, porque houve autorização para o reajuste. Então, apenas no caso daquelas pessoas em que a leitura foi feita antes do dia 18, que estão pagando o retroativo no mês de fevereiro, essas pessoas podem solicitar o parcelamento dessa diferença juntamente à empresa de energia. No momento, nós não temos nenhuma alternativa para a população. Essa questão está sendo tratada judicialmente. E enquanto não sair uma decisão judicial, não há nada que a gente possa fazer. Então, a gente deve aguardar o processo ser julgado, para a gente saber, para ter uma direção do que vai ser feito. Se vai ser mantida essa cobrança com esse valor de reajuste, ou se vai ser diminuído, qual vai ser a alternativa que a justiça vai autorizar. Como o Bruno Ehler falou, o PROCON não pode fazer nada a respeito dessa cobrança de luz, porque está em judicial. Agora, a população tem que aguardar a justiça para saber o que vai acontecer nos próximos dias.